Gente, voltamos de volta, nova demo do... Cara, eu não tava nem sabendo dessa demo, eu tinha visto no Twitter, alguém comentando, tá ligado? E eu falei, ué, uma demo exclusiva do Playstation 5, né? Mas agora o Léo, mano, que geralmente só fala besteira no chefe, falou que tem historinha, e tem mesmo, eu não sabia. E eu jogava outra parada, mas pô, eu quero ver um pouquinho da historinha, velho. E... Cara, tem quem, velho, tem quem é foda demais, velho. Então, vamos testar de novo, é o final de semana isso aqui? Acho que só tá no Playstation, né? Vamos ver um pouquinho então da história, eu despertar das trevas, ver as configurações, pra quê? O que tem as configurações? Nossa, grandes, grandes opções aqui. Ó, deixa eu ver... Ah, legenda tá ligada, ali não tinha no começo? Ah, legenda por causa do bagulho? Ah, tá ligado, tá ligado. Achei que a intro ali ia ter, né? Tá, vamos ver esse modo história, gente, então? Rapidão. No recurso do Tekken 8. O estilo especial para dominar os combos e golpes exclusivos de seus personagens farolitos. Mesmo que esteja aprendendo... Ah, tá, é o modo... Sei lá. Você aperta um botãozinho lá e... Não, pera. Isso aqui é no modo noob lá, né? O que tá falando aqui, velho? Tô entendendo, né? Tá. Regiarte... Deve fazer sentido em algum lugar aí. Ligar o estilo especial? Não. Eu sou profissional do Tekken, mano. Saiba sobre a saga Mishima até o Tekken 7, com vídeos resumidos. Gostaria de ir para a galeria antes de iniciar o modo história? Os filmes resumidos são recomendados para os jogadores nissantes. Jogadores antigos... Jogadores antigos que desejam refrescar a memória, tá vendo, gente? Não é todo mundo que lembra de tudo, né? Cara, eu quero. Quero. Quer dizer... Não sei se eu quero. Agora que eu vi aqui, tem bastante coisa, né? Não, pera. É de todos os Tekken. Pô, muito legal a tela preta, né? Ó. Ah, resumo. Rei Hachi joga... Kazuya no vulcão. Kazuya joga Rei Hachi no vulcão. E aí fica repetindo. Aí o Blade explode o Rei Hachi, manda o meme. Rei Hachi, Mishimi's Dead. Ó. E aí fica repetindo. E aí fica repetindo. O que é isso? É todo o poder Eu coloquei a mão O que é isso? lá vai né claro que eles abraçaram isso aí né acho que é a história de pai e filho mais top dos games e sair da frente da jun acho que foi aqui que eu joguei teken pela primeira vez sem saber nada eu não sabe nada depois, se vocês acharem mais top dos games eu estou me importando porque eu estou me importando em que eu tenho perdido com essa louva eu não sei porque eu tenho que claro eu não sei mas eu não sei eu estou me importando eu não sei mas eu não sei eu não vou me importar eu não sei Essa parte pegou naquela animação do TK no Netflix com as sombras triangulares lá. Tem mais ou menos aquela animação lá, mas acho que vale a pena assistir até por cima. Mas uma vez que você vê aquela sombra, já era. Eu só queria que você tenha que fazer a força. A força de força. Eu fui a ser um dos seus inimigos para a sua vida. E ele se encontrou. Quando eu estava em frente ao meu pai, eu estava meia de um dos inimigos. o chão os caras no tomes Ketsu en o chica e para mim a cima o o o no toki o no o O que você acha? Eu me lembro. Não é perigoso, esse homem... O que eu acredito, foi que eu acredito que foi o Kazuya. Eu me lembro de ir ao lado, enquanto o G-Sha, foi uma empresa de novo. G-Sha, foi analisar o Kazuya, e descobriu o Kazuya, e criou o novo corpo de novo. E aí Mas, Kazuya, eu não posso evitar o que estávamos em Mishima, mas eu não posso evitar o que estávamos em Mishima. A gente não pode evitar o que estávamos em Mishima. O que é que estávamos em Mishima? O Jin virou a legenda, né, velho? Começou, né? Viu, Jin? Eu sou a Akira Menzou. Eu sou a Akira Menzou. Só tinha testado um pouco nos outros, né? Aqui, mano. Olha lá. E aí, intro dos cinco, hein? Olha lá. Ai, velho. Bom demais. Eu tinha colocado o Raven falando, né, mano? O Bleach quer dizer... Já vai, mais um. 50 anos atrás, agora tem teu pai do Rei Haki. O que é que eu sou a Akira Menzou? Eu sou o Mishima Jinpachi. Eu sou o cara mais forte do que ele chamou eu. Eu tenho que ganhar. Caralho, bateu em todo mundo da família, né, velho? Que isso. Aí virou mal pau no 6, né? O Jin Cara, vocês acreditam que eu platinei O Tekken 6, velho? Que loucura, velho É um dos poucos platina que eu tenho, velho Ok, sim Hum 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 O Lars, né? Que apareceu ele, a Alyssa, né? Quem diria que ia ter um novo turnê, né? Ah, o Azazel, Azazel, Azazel. Chato do caramba. Azazel. É uma coisa de anime, né? O lado da estreia, eu vi o Yu, David, e o Jhin. Ah, com certeza. Que legal esses bagulhinhos. Ah, o poder demoníaco, o bicho preso dentro do... Ó. Ah... Ah, o Jhin. Ah... Ah, o Jhin. Ah... 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 Eu vou voltar para tudo! O que é que está acontecendo no final? É só isso. A decisão foi feita. Mas o Kazuya, depois de destruir o Mishima, ele continua a seguir o mundo. Agora, o Kazuya pode ser capaz de deixar o Kazuya O que eu posso fazer é só nós. Sim. Eu sou o poder de Deus. Katsuya... Eu vou matar ele. Escolha a dificuldade do modo história. Pô, se fosse com a Lili e a Asuka, dá para ir no difícil, né? Porra, mano. Eu vou no difícil, mano. Vambora. Ai, ai. Vambora. Vou me adaptar. Estrelas Malegnas Colliden. Ai meu Deus, é o capítulo 1, então é o início. Dá para dizer que isso aqui seria o início da nossa futura série do mês que vem? Carai, que céu bonito. Exército Rebelde, Yggdrasil, Hidro Avião... Vamos sair do Bom de Guerra. É o Lars, olha o Lars. Mano, o Lars está com uma roupa chamativa, hein? Agora eu vou começar o Operation Lightning. Tá em japonês... Nossa... É o Lili, né? É o Lili, né? É o Lili, né? Ah... Que desculpa feita... O que é o Lili. Não é o Lili... É o Lili. Será que vai ser legal esse modo história? Eu gostei do século. É o Lili. O Kaze-Machi. Ó, esse começo é isso, cara. caralho vai lá o que riu porra ai meu deus do céu ai nossa foda ai mano a dose exagera do tk oi 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 nem você somo sensualbay danoa que chamada da eu sou o clima game do jogo cond histoire caraita maior pega de familiar osportes com que a gente que Eu não vou te ver. Estou louvado. Kuzama, defende-se. Cadê o estilo especial aqui, velho? Não, pode desativar. Meu Deus. Vamos ser um golpe com o Jipo. Meu Deus, estou fudido. Estou fudido. Me arrependi já. Meu Deus, por que que eu coloquei no difícil? Cara, eu estou achando que o som da música está muito alto. Está mais alto até que na ceninha lá. Como pode isso? Está da voz. Achar um pouquinho do ambiente. Ai, me fudir, gente. Vou ter que usar o especial. Olha essa intro dessa porra desse jogo. Caralho, volta pra cacete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Tombo aéreo. Power de brush. Que legal Vagabundo Tem tipo um calterzinho com um dia aqui Mano, me arrependi demais Mas dá pra fazer combina no modo especial Qualquer pessoa pode jogar Tekken agora Dá massa pra caramba Deixa eu te agarrar, seu cu, para Me arrependi já Vai tomar no cu, cara Por que é difícil, porra Olha como manja o combo Primeira vez jogando Kijin aqui Mas isso aqui foi um acerto fodido, mano Porque as vezes é difícil pra galera começar a jogar, né Só queria agarrar uma vez Aê Ah não Combina não, seu filho da mãe Vou perder, velho Deixa eu puxar o especial aqui e dar no combo Chupa, fácil Meu Deus, tá muito foda isso aqui, né Isso aqui tá lindo, meio Isso aqui tá lindo, gente O que? Ah, tinha duas opções Fight Meu Deus, como isso não tá foda, cara Nossa Isso tá maravilhoso, cara Nossa Ah, esse golpe Eu sempre caio no online Deixa eu ver os golpes que temos aqui Também sei fazer Ó, esse aqui Fui eu, hein Ai, cara Puxar um especial aqui Só pra gente garantir Mano, esse jogo tá maravilhoso Que porra é essa, velho Nossa Ah, o rei Uh, louco Que isso, Naruto, tá ligado Quando você finaliza com um golpe especial lá Nossa Nossa Tá rano Tá muito foda isso, cara Tá muito foda, cara Meu Deus Meu Deus Não esperava Que absurdo Agora Tá muito foda Olha só o Trek, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, para Não, esse jogo é desgraçado Mano, eu tô apanhando pra caralho Ai, meu Deus Olha esse combo Mano, eu vou jogar de vinho agora Caralho, eu mesmo O modo especial aqui Tô apanhando pra caralho É uma desgraça, velho Cinema 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 Meu Deus Isso Uau, cara Meu Deus Nossa Meu Deus Ih, rapaz Zoro-soro Asobi O 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 e aí e aí é agora mas ainda a a a a a a a a o 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 cara como o o Ih, o Azazero, Azazero de não vai retornar? Ih. Cara, que início foda, mano. Meu Deus. Nossa, cara. Aqui não tem o modo história definitivo dos jogos, cara. Porque, pra mim, o melhor é o do Naruto, Mortal Kombat, tá ligado? Mortal Kombat é bem legal. Eu não joguei o último, né, mas desde o 9 lá era bem legal. O 7, o Tekken 7 foi legal. Ele tá dormindo o Azazero? Pior que esse jogo ele vai lançar no mesmo dia do Yakuza, cara. Pô. Cara, que sacanagem, velho. Qual que eu jogo primeiro? O Tekken, pelo menos no modo história, ele é rapidinho, né, pra terminar. Mas, né. Queria jogar online também, primeiro dia, tomar uma mão de surra. O Tekken, primeiro, depois de Azazero. Vamos ver quem sabe a gente não receba um dia antes aí, né, cara. Tomara. Um dos jogos, se a gente receber pelo menos um dia antes, jogar um e no outro... Será que acabou aqui? Tá com o maior cara de que acabou aqui, né? Por favor, mano. Não. Oh, que droga, mano. Mais de um mês de espera. Puta, velho. Deseja pra terra de ver... Comprar... Mano... Eu tenho esperando, né? Manda de presente pra nós aí, na moral. Mas, cara, se eu, né, não estivesse esperando de ganhar o jogo de grátis... Eu iria comprar agora, velho. Nossa Senhora. Acho que... Não lembro de uma demo me vender o jogo tão fácil assim. É que eu já, né, já... Já compraria normalmente, né? Mas... Pelo amor de Deus, velho. Acho que a última... Não, teve uma vez que eu me empolguei muito com a demo foi do Forza Horizon 1, cara. Aquela demo me vendeu o jogo. Porque, literalmente, depois eu já fui lá e comprei o jogo, né? Mas teve outras aí, bem fodas também. Mas essa aqui foi foda. Porque uma demo que me vendeu muito o jogo que eu consigo lembrar de primeira é do Forza Horizon 1, cara. Aí esse aqui eu acho que seria o segundo, velho. Segundo a demo, assim, que fala... Meu Deus. Vamos comprar pra ontem. Meu... Nossa. Bom. Mas é isso aí. Caralho. Eu achei muito foda esse... Meu Deus do céu. Cara, eu acho que pode dizer que isso aqui seria o início, né? Da nossa série, então. Porque, mano, eu vou fazer, velho. Foda, mano. Foda. Curtiram? Eu curti demais, velho.